Estou casando com a Tais Mara porque ela é a mulher da minha vida. Ele é uma pessoa muito determinada, se ele falar que ele quer aquilo, ele quer. Se eu não estiver concordando, a gente briga, mas ele fica naquela insistência. E eu acho que isso é um ponto muito positivo, porque ele luta por aqueles desejos dele. Ele me transmite uma segurança muito grande. Eu não consigo me imaginar sem ele, porque ele é a minha base. Então ele me dá muita, muita força mesmo. Tenho muito orgulho dele, de tudo que a gente construiu até aqui. Ela é uma pessoa extremamente alegre, extremamente positiva e ela tem essa luz dentro dela, sabe? Eu acho que ela irradia felicidade e realmente é muito legal a postura dela, a abordagem contagia todo mundo. Gente, eu estou casando! Gente, eu estou casando! Ela é uma pessoa extremamente positiva, então essa positividade dela foi vivendo a impressão que eu tive dela. O que eu mais admiro nela? Eu acho que essa positividade é uma e eu acho que uma coisa que ela faz comigo, que me admiro demais. Ela acredita em mim, independente de até momentos que eu mesmo acredito. Então isso, né, Red A, trazer essa positividade, trazer isso de pra frente, eu acho que é uma coisa que eu admiro demais. Amor, Chico, tudo tem um momento certo e o nosso chegou. Aliás, pra mim, chegou quando nos conhecemos. Desde o primeiro beijo na Freira Cultural do Manuel Loureiro. Minha mãe tinha um bar, né? E aí o Rodrigo, ele frequentava lá porque nós tínhamos um amigo em comum, né? E a gente ficava brincando mesmo, bem novinho, né, de sinuca. E aí a gente se conheceu. Então a gente tinha esse amigo em comum, que era o Aldrin. Então a gente se conheceu nesse momento. E esse amigo dele, que inclusive eu desejo muito que ele esteja aqui no casamento, eu fui e falei assim, aqui, me apresenta aquele amigo seu. E eu achei que ia ser na brincadeira. E aí um belo dia, o Rodrigo me para numa feira cultural da escola dele e me intima. E o nosso primeiro beijo foi no muro da escola. O primeiro beijo foi bem legal, cara. Foi numa feira cultural, uma escola aqui próxima, onde eu estudava. Então eu já havia saído da escola, a gente foi lá nessa escola e o nosso primeiro beijo foi lá. E foi bem, aquela coisa bem de criança mesmo, bem infantil, bem novinho, né? Atrás do muro da escola. E depois disso a gente começou a ficar, ficar, ficar. As coisas começaram a ficar sérias. A gente brigava, terminava, voltava, terminava. Mas a gente tá agora, vamos fazer, né? Já 20 agora, 20 anos juntos. Então assim, é muita coisa. Sem dúvida, tá aí pra casar. Eu acho que na verdade é celebrar o momento e a união do tempo que a gente tá junto, né? Então vai fazer 20 anos, é uma data muito bacana, muito legal. Tá recebendo todo mundo aqui em casa também, muito, muito... A gente fica muito feliz, né? Porque a gente traz na nossa casa as pessoas que realmente a gente gosta e confia. Então trazer essas pessoas aqui, nesse momento, pra celebrar esses 20 anos juntos, pra gente tá sendo muito bacana, muito legal. E tenho certeza que vai ser um ótimo casamento, uma ótima celebração. Cada um tem uma história e só quem viveu pode contar. Senhoras e senhores, a história de hoje não é um conto de fadas. Não é um longa-metragem, não é um filme de ficção. É uma história real. Eu tinha em torno de uns 15 anos, então não era aquele momento de ter impressões, né? Era aquela coisa de adolescente, de querer beijar na boca, essas coisas. Mas o tempo foi me mostrando a pessoa responsável que o Rodrigo é, né? A segurança que ele me transmite, a responsabilidade. Eu tenho muito orgulho dele. Então, assim, é isso aí que eu acho que pesou, sabe? Pra gente construir aí o nosso relacionamento mais duradouro. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo O amor é maior que tudo Do que todos, até a dor se vai Quando o olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo mais duradouro A gente tem um perfil totalmente diferente Respeitar essas diferenças de perfil Um do outro, em prol do outro Em função desse amor nosso Eu acho que foi a principal coisa que me mudou Então, respeitar o limite do outro Entender as necessidades do outro É uma coisa que tem trabalhado em mim E eu acho que ela também nela Então a gente se respeita, se entende E um respeita o espaço do outro Dá umas brilhinhas de vez em quando Mas é normal, é só pra acalorar o casal Faz parte Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite Só pra provocar Para de falar de mim pros seus amigos Inventando assuntos pra me elogiar Para de se preocupar com os meus problemas Sua vida é corrida, tem do que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite Só pra provocar Para de falar de mim pros seus amigos Inventando assuntos pra me elogiar Para de se preocupar com os meus problemas Sua vida é corrida, tem do que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar Eu adoro o sorriso dela Quando ela sorri, me deixa muito mais calmo Acho que o sorriso dela é contagiante O meu humor, a semblante dela é muito bonito Gosto demais dela Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Isso é amor Para de se preocupar com os meus problemas Sua vida é corrida, tem do que cuidar A gente nunca pensou em casar Nunca, nunca Inclusive, meu pai, quando era vivo A gente tinha três anos de namoro E meu pai falou assim Vocês têm 90 dias pra casar Aí foi aquela confusão E aí assim, do nada Ele queria que a gente casasse com 90 dias E aí o Rodrigo falou Enfrentou ele, sabe? Aquilo assim O Rodrigo devia ter uns 21, 22 anos O Rodrigo enfrentou ele Ele disse Não, Marzinho A gente só vai casar quando a gente estiver preparado E aí depois nós tivemos o nosso primeiro filho Que é o Bernardo Que hoje tem 13 anos E o meu pai veio com essa conversa de novo Ah, agora vocês vão casar, né? Aí o Rodrigo falou assim Não, a gente vai casar no nosso momento Então o casamento, ele está me mostrando Que não é o desejo de outras pessoas O casamento é o nosso momento Então a gente está vivendo esse momento agora Casamento significa celebrar esse momento único, nosso Essa relação de 20 anos É realmente mostrar pra todo mundo que a gente está junto Celebrar esse momento nosso aqui, né? Eu acho que é uma coisa que a gente já queria há mais tempo A gente vinha trazendo outras prioridades E chega o nosso momento Então assim Não tem... Eu acho que não tem uma data mais especial do que hoje Pra ser realizado o nosso casamento Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantilhas na sala de estar Que eu prometo Juntos amadurecemos E a cada dia que passa Vejo que nosso amor e cumplicidade cresce Amo você de inúmeras maneiras Que você nem imagina Você tem o dom de me impulsionar E me impulsionar a dar ao meu melhor Com os nossos filhos, família e trabalho Você acredita em mim Até mesmo Em momentos que eu mesmo deixo de acreditar Neste momento Eu quero dizer que irei te dar o meu melhor Para te fazer mais feliz em todos os dias Te amo Ainda não pode beijar Ainda não pode beijar nada Não pode beijar Não pode Eu ainda não acredito que eu estou casando Mas é real Vocês estão real aqui, né? Ótimo Demorou, né? Tive que arrumar 3 TPS Para a gente estar aqui É um absurdo Mas tá bom Para mim está sendo muito importante casar agora Após os 20 anos Porque é agora que é a nossa hora Eu lembro de cada detalhe do nosso Tudo que vivemos E tenho muito orgulho disso E quero passar mais 200 anos ao seu lado Quem sabe Mais 10 casamentos aí em cada 20 anos E você sabe como eu sei que eu te amo? É exatamente quando você me faz muita raiva E ainda assim eu quero construir um futuro para você E eu te amo Tchau Eu te amo infinito Meu muri Eu vos declaro, enfim, casados Agora sim Como lá no muro do Manuel Loureiro Agora sim Agora sim Podem se beijar Simbora Simbora Aumente o som Pra ficar bom A nossa festa Não tem hora Pra acabar O teu sorriso Abre as portas do paraíso Vem comigo Pra gente dançar A melhor hora Sempre é agora E o melhor lugar É sempre onde você está E a luz nunca se apaga O juízo sempre acaba E a nossa música vai começar Paz de amor É o que eu quero pra nós E que nada nesse mundo Cale a nossa voz Céu e mar E alguém para amar E o arrepio Toda vez que a gente se encontra E nunca vai passar Mesmo quando o sol chegar Aumente o som Pra ficar bom A nossa festa Não tem hora Pra acabar O teu sorriso Abre as portas do paraíso Vem comigo Vem comigo Vem comigo Pra gente dançar A melhor hora Sempre é agora E o melhor lugar É sempre onde você está E a luz E a luz nunca se apaga Céu e mar Céu e mar E alguém para amar E o arrepio Toda vez que a gente se encontrar E nunca vai passar Mesmo quando o sol chegar Acho que o futuro é somente realizações Eu acho que a gente está Em um momento bacana Temos um ciclo Que a gente está Fechando agora Celebrando agora E temos mais vários Para ir pela frente Sou louca Eu não sou um exemplo De mãe Mas eu sonho Em ter uma menina Sonho Já tenho três homens Mas eu sonho Em ter uma menina Então um futuro muito bom Um futuro mais estável Eu acho que é nisso aí Temos desafio enorme De criar os nossos filhos Encaminharmos para o caminho legal Dar sustentabilidade para eles Eu acho que o principal é esse Esse próximo ciclo nosso É criar os nossos filhos E encaminhá-los para o caminho correto Mas mais do que isso Eu quero que a gente esteja junto Aposentados Para a gente começar a curtir realmente A nossa vida Porque hoje é muito filho Trabalho, essas coisas Então assim Eu quero ter mais tempo De... Com ele, né? A gente poder curtir mais Curtir a nossa família Curtir a nossa casa E para isso A gente vai ter que viver Muitos anos juntos A gente vai ter mais tempo A gente vai ter mais tempo O que é isso? E aí